Esse registro de queda é um voo de galinha ou não, Senes? Então, cara, eu acho que tem muitos fenômenos aí por trás, né? A gente acabou a pandemia lá no ano passado, então você tinha uma economia deprimida e principalmente as classes mais baixas sofrendo desproporcionalmente mais. Aí você teve um ano eleitoral que injetou na economia o governo anterior no final do período das eleições, até exatamente a eleição, depois interrompeu, mas até as eleições, no cálculo que a gente acompanha aí, colocou quase 400 bilhões de reais na economia e basicamente em transferência de renda, dobrou a Bolsa Família, antecipou, deu o terceiro de aposentado, deu aquela bolsa para caminhoneiro, bolsa para taxista, bolsa para não sei o quê. E isso foi fazendo com que a retomada da economia mais essas políticas fizessem um pouco esse impulso. Isso agora no governo do Lula, você teve de novo um ajuste no salário mínimo que ainda não impactou, mas do Bolsa Família certamente impactou. Então, você tem um momento aí de diminuição. Agora, a questão da pobreza, você tem uma parte que é política pública e tem uma parte que é dinamismo econômico. A gente vai ficar enxugando gelo se a gente se concentrar só em discutir política de redução de pobreza. É importante, é, mas ela tem que ser transitória. O que faz redução de pobreza de maneira estrutural ocorrer é você gerar economia, fazer a economia do país andar, gerar emprego, gerar novos negócios, pequenos negócios, médios negócios, gerar tecnologia. Senão, não fecha essa conta. É o que o pessoal chama de enxugar gelo. Você não vence essa batalha. Eu acho que ainda está faltando para esse governo uma visão de retomada econômica para valer. Eu acho que tem alguns sinais aí. Tem essa medida que a gente acabou de discutir totalmente tópica e de curto prazo de incentivo no automobilístico, mas é o que eu chamei lá de uma frente de trabalho, mas não é uma política industrial. Então, assim, o país está patinando nesse tema. O governo anterior não tinha, tinha zero. E, aliás, dizia que não precisava de um projeto de crescimento do país, dizia que isso aí basta estabilizar aquele... Para um país como o Brasil, eu acho que isso é uma afirmação equivocada. Esse governo diz que tem que estabilizar, gerar o marco fiscal aí, novo marco fiscal, mas também uma política de crescimento. Está faltando essa segunda perninha aí. Então, eu acho que não chega a ser um voo de galinha, mas é absolutamente insuficiente.